Eu desisto, não existe essa manhã que eu desejo Eu desisto, não existe essa manhã que eu desejo Eu desisto, não existe essa manhã que eu desejo Eu desisto, não existe essa manhã que eu desejo Eu desisto, não existe essa manhã que eu desejo Eu desisto, não existe essa manhã que eu desejo Eu desisto, não existe essa manhã que eu desejo Eu desisto, não existe essa manhã que eu desejo Eu desisto, não existe essa manhã que eu desejo Eu desisto, não existe essa manhã que eu desejo Eu desisto, não existe essa manhã que eu desejo Eu desisto, não existe essa manhã que eu desejo Eu desisto, não existe essa manhã que eu desejo Eu desisto, não existe essa manhã que eu desejo Eu vou ouvir 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 Saiu boa Maravilhosa essa música Melhor, hein? Saiu melhor que aquela, hein? Tá bom, Marisa. Parabéns. Muito lindo.